Boa noite pessoal, como eu tinha dito a vocês, eu vou fazer o vídeo aqui do Rob Mira Joutback 2022 É o mesmo modelo de casco de 2029, não tem diferença nenhuma, o casco é o mesmo Você tem essa escotilha frontal, o porta-bateria que não veio, esse porta-bateria era meu, do outro caiaque Eu coloquei nisso aqui, porque é a bateria do sonar Você tem aqui o plugue cassete, que é meu também, ele não veio Os porta-vara com tampa, você vê que está, esse aspecto aqui porque eu coloquei silicone Que o calor aqui em Piranhas é demais, no outro também, essa tampinha é inútil, com o tempo ela se desgasta Você tem aqui a cadeira Vantage CT, que é uma das melhores tecnologias da Rob junto com o pedal Essa cadeira é extremamente confortável, você controla a tensão e inclinação Você tem a escotilha central, deixa eu abrir aqui, com a cuba Essa cuba eu tirei do outro caiaque também Essa aqui é muito, muito útil Essa escotilha aqui é a que eu confio, que realmente é vedada O meu colete aqui, você tem os espaços de passagem do sonar O carrinho da Rob, inclusive um dos meus pneus não está segurando muito bem o ar Eu vou ter que checar o que é, qualquer coisa eu troco por pneu de carro de mão O bagageiro aqui, com os elásticos E um acessóriozinho aqui, de manobrar o caiaque Não é para não ficar apoiando a traseira dele no chão Você apoia isso aí, aí fica muito, muito, muito fácil de manobrar Não nessa posição, é claro Mas, ao contrário, quando você coloca o caiaque no carro sozinho, esse acessório é fundamental O leme, vou mostrar aqui para vocês, o leme normal Controle de leme padrão da Rob Tem essa proteção aqui, que depois eu vou tirar, que isso daí não é para ficar no caiaque O leme tem um tamanho bom Que é responsável pela boa manobrabilidade do caiaque Que é um dos problemas de caiaque nacionais, principalmente da milha náutica Que é o leme curto E a baixa responsividade Em relação ao modelo 2019, como eu falei para vocês, não muda nada Porém, o que acontece? Existem relatos de rachaduras Nos suportes do banco, do casco 2019 Nos Estados Unidos O recall Recall não, assistência técnica automática O caiaque é trocado Sem qualquer drama Aqui no Brasil, tem que fazer que nem eu Ameaçar processar para que houvesse a troca Logo de cara, eu vejo que isso aqui é mais reforçado Do que no modelo 2019 E basicamente é isso aí pessoal Basicamente é isso, eu não tenho muito o que falar não Porque o casco é o mesmo Você tem aquela rede padrão Os porta acessórios, alicate aqui Quatro em cada lado E basicamente é isso pessoal Qualquer dúvida É só falar comigo no meu canal Que podendo responder Sabendo responder, eu respondo Beleza? Fiquem na paz E até a próxima Fiquem na paz